Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Corel i5, terceira geração, com 8GB de memória, um SSD 256GB, câmera HDMI, Bluetooth USB 3.0, ele tem tela Full HD, essa maravilha aí de imagem, e também teclado retroiluminado, tá aí ó, que a tela é tão brilhante, né, que tá aí ó, o teclado retroiluminado. Então, vamos lá para o vídeo, sem mais delonga, bateria de polímero de lítio, e acredite se quiser, tá aqui ó, vou até mostrar antes, uma bateria com 100% de vida útil, tá aqui ó, nível de desgaste zero, então a gente tem uma bateria aí de 100%, correto? Então, que é muito raro. Então, vamos lá, começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, e esse aparelho tem uma bateria de polímero de lítio, 100%. Então, vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é um Intel Core i5-3230M, 3ª geração, 2.60 com turbo voz, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de DVD. Sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, eu vejo agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD ele faz na inicialização da máquina. E lembrando, só que você vê esse tipo de conteúdo, porque eu procuro manter o cliente informado e passar para ele o máximo de informação para ele evitar o HD de disco, porque ver um HD de disco ligando e ver isso daqui, acho que vai dar muita depressão. Então, tá aí. Agora, continue com o vídeo. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal, ele é um quadricorde digital, até esqueci de mudar, mas tá aqui ó. E além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Então, vamos ver se colocar o mouse aqui, já aparece. Se não aparecer, aparece ó. Botão direito, configuração de energia e suspensão e aqui ele vai mostrar até com uma frase ali ó. Tempo restante estimado, tá? Pode ser mais, pode ser menos, depende óbvio sempre do uso do aparelho. Ah, depois eu vou mostrar ali. Bateria 2, ausente. Ele tem um pack de bateria. Eu nunca vi vendendo, mas dá para encaixar uma bateria embaixo dele. E agora sim, vamos lá para o YouTube. Vou pegar esse vídeo aqui ó. Como todos sabem, tela Full HD eu gosto de fazer com a luz apagar. Quando apagar, começar o vídeo aqui, eu já apago a luz e vamos lá para o vídeo ó. Nossa, que imagem, essa vai ser bonita hein. Soltando o alt. Olha aqui, que resolução é essa. Meu Deus. E até incomoda a vista. Olha, até difícil de focar o celular. Tamanha, nitidez que a gente tem, né? Numa tela Full HD. Olha o contraste. É muito. É outro nível. E tá aqui, só muito verde, muito azul, né? Um fuxi. Aí achei, achei uma praia aqui. Só tem praia. Olha que bonito. É. Parar de se empolgar, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. Começando aqui ó, já pelo teclado ó. Tá? Ele tem um teclado retroiluminado. Tá? Aqui é o sensor dele, quando ele detecta que a luz tá apagada, ele só acende com a luz apagada, tá? Aqui tá a parte interna dele. Tá bem conservado, tá? O mouse já é do novo, do touch. E o botão deject é aqui, na lateral não tem. Ele é aquele DVD que sai pra fora. Tá certo? Então não esqueça o botãozinho deject ali. E tá aqui a parte interna dele. Tá muito, muito, muito bem conservado. Agora vamos lá dar uma olhadinha na parte externa dele. Tá aqui a parte externa. também não tem nada que eu possa tá... Ah, achei uma marquinha. Não, não era. Tá. Aqui eu possa tá mostrando. Não tem nada que eu possa tá destacando. Agora vamos ver o que ele tem. aqui a gente tem entrada da fonte USB 2.0, 3.0 HDMI, VGA, rede e leitor de cartão de memória. Os dois, o Sony e o USB. Na frente não tem nada. Aqui tem só fone de ouvido e entrada do DVD. tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, lembre-se que somente aqui você pode tá ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confiram que tá escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar um print, senão também aí eu vou esquecer de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Boa noite. Fica com Deus e até mais.